E daí lá que ele tomou inspiração pra escrever Trabalhadores do Mar, né? Que não é um romance tão famoso dele, mas é um dele que eu tenho conhecimento, que eu li. E também é muito interessante, tem uma curiosidade sobre esse livro, que é a tradução, a do Machado de Assis, né? Então, o livro é traduzido pelo Machado. Ali, esse livro foi feito 30 anos antes de Dom Casmurro, né? Então, o Machado traduziu 30 anos antes de ter lançado Dom Casmurro. E ele fez, porque ele dominava a língua francesa e ele precisava de dinheiro. Olha que bacana! Então, ele precisava desse dinheiro e fez o acordo com o editor e traduziu Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo. E o que aconteceu também foi que, algo que era difícil de acontecer, que a tradução foi lançada no mesmo mês que lançou o livro em Paris. Então, o livro lançou em francês lá em Paris e a tradução em português foi lançada ali no mesmo mês. Isso é coisa que você só fica sabendo aqui no leitura de ouvido. Então, curiosidades curiosas. Curiosidades curiosas. Muito interessante. E essa tradução dele é muito bonita, do Trabalhadores do Mar. Tem uma construção, assim, de narrativa e uso de palavras que é, nossa, muito bonito, assim. É bom falar que a primeira publicação do Machado foi uma tradução do francês que se chamava Queda que as mulheres têm para os tolos. Ah, legal. Então, ele tinha... Fecha parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses.